Cara, eu só quero ver como que vai ser a retrospectiva de 2015 Porque a gente não tá nem o meio do ano e aí já é muita notícia É Xuxa na Record, é o cara lá que saiu da Undirection É Nancy Melody, é Charlie Charlie, é Kiwi É o vestido se é preto, azul, azul, preto, sei lá o quê É muita notícia Mais uma semana de 2015, não diferente das outras Tivemos uma nova polêmica O comercial da Boticário E aí, pessoas que estão me assistindo Não tenho que gravar rápido agora porque tá acabando a bateria do meu celular Eu vi uma galera aí do Facebook postando, defendendo os homossexuais Umas falando mal do comercial da Boticário E outras falando mal das pessoas que falam mal e falando bem do comercial, entendeu? Cara, coisa idiota, né? Tô acabando a bateria do meu celular Eita, eu fui ver isso Teve gente que criou página no Facebook pra dar dislike no vídeo A pessoa que fez isso deve ser uma pessoa muito ocupada Porque perder tempo pra criar uma página no Facebook Esse remédio de nariz tá com gosto de lágrima, não tá com gosto de soro Vou criar uma página no Facebook Que tão desnecessário isso? Sabe aquelas horas que você tem que dormir, você fica lá deitado na cama O celular acaba a bateria, você começa a olhar pra parede Começa a refletir Então, aí vem na minha mente Pra que tanto ódio? Porque tá escrito na Bíblia Sério? Também tá escrito na Bíblia que você tem que correr atrás de pessoas que são inferiores a você E espancar elas? Pau! AAAAAAAA! Então, nada justifica Agora, uma coisa que eu preciso comentar Que é fato O homossexualismo existe, acho que desde sempre Teve até aquele filme lá com a Gloria Pires e a mulher americana lá É, peraí Ela perguntava pra minha mãe qual era o nome do filme Flores Raras Que é baseado em fatos reais Retrata lá em 1950, 1960 Eu não assisti esse filme aí, minha mãe que assistiu E lá já existia homossexualismo Então, agora é porque legalizou Que é pôr na mente das pessoas que isso é normal Eu acho que sim, é um pouco difícil Eu não me incomodei em nada Porque eu fui acostumada a ver amigos da minha mãe Amigas Homossexuais da minha mãe Então, eu não tenho preconceito nenhum Mas eu tenho vários amigos da escola Da minha idade Que são da minha geração Ela é tão moderna E ainda não aceitam isso Então, é difícil É a mesma coisa da falta de água Você teve que se reeducar Aprender a tomar banho rápido Mas já faz um tempo que a TV tá abordando esse assunto Então, acho que já é hora de parar de pensar tão pequeno, cara E vê que o mundo O mundo não mudou O mundo tá se libertando Então é isso, galera Cara, se o cara não tá te atrapalhando Pra que julgar? Uma coisa que eu falei até no meu vídeo anterior Preconceito contra si mesmo Não tá passando aqui Sinceramente, eu acho Que quem se incomoda com o homossexual Porque tem inveja E eu não sei Se você tá assim Ó, a pessoa tá ali O homossexual tá ali O que que tá atrapalhando na sua vida? Nada Se você tá irritado, tá incomodado Será que você tem inveja? Será que você queria estar no lugar daquela pessoa? Eu acho que os homofóbicos têm um pouquinho de inveja dos homossexuais Porque Cara, tá te incomodando em alguma coisa? Não, velho Não, cara Não Já que é assim Então você também queria ser MC Melody Cara, eu nunca falei isso Mas meu sonho É ser MC Melody Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Clique no joinha Se você não é inscrito Bem-vindos à família Valeu E Música 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 Música